Olá, sejam bem-vindos ao nosso Informativo. Eu quero pedir licença pra você que nos assiste para divulgar as informações das nossas Forças Armadas e a Base Industrial de Defesa e Segurança. Esse programa, olha, está recheado de informações. Você vai conferir logo após a nossa vinheta. Eu sou Luiz Camões e começa agora o nosso Defesa News. Agora sim, começa o nosso Defesa News. Quais informações resumidas pra você? E desde a última semana começou o apoio logístico da 3ª Divisão do Exército à situação de estiagem na região central do Rio Grande do Sul. O Exército Brasileiro está acompanhando as equipes da Defesa Civil levando água em carros-pipas para abastecer cisternas e caixas d'águas de residências em áreas rurais. E o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, o SECOPAB, prestou homenagem aos brasileiros que tiveram suas vidas perdidas em decorrência do terremoto ocorrido em 12 de janeiro de 2010 em Porto Príncipe, capital do Haiti. A atividade foi realizada no Memorial Haiti, localizado na sede do SECOPAB, na Vila Militar, no estado do Rio de Janeiro. E a AFA recebeu 78 novos estagiários advindos do concurso realizado em 2021. São 18 aviadores, 36 intendentes e 24 de infantaria, que durante 40 dias passarão pelo estágio de adaptação militar. Esta é mais uma turma em formação no Ninho das Águias. E a Sexta Região Militar, sediada em Salvador, tem empregado suas tropas em apoio à população dos 37 municípios atingidos por fortes chuvas no sul da Bahia. Desde o início de dezembro, empregaram mais de 400 militares, além de militares pertencentes ao 1º Batalhão de Aviação do Exército, situado em Taubaté, São Paulo. Parabéns à 8ª Região Militar por seus 114 anos de existência. A Organização Militar do Exército Brasileiro, que tem por missão prestar o apoio logístico e administrativo aos estados do Pará, Maranhão e Amapá, além da região norte de Tocantins. E no dia 12 de janeiro de 1942, o então presidente Getúlio Vargas criou a Diretoria de Rotas Aéreas. Atualmente, o então Departamento de Controle Aéreo, o DCEA, é responsável pelo controle de cerca de 2 milhões de voos por ano, que cruzam 22 milhões de quilômetros quadrados de espaço aéreo brasileiro. Parabéns a todos os profissionais que ao longo destes 80 anos dedicaram seus esforços, talentos e conhecimentos à segurança do nosso espaço aéreo. A ONU considera exemplar a atuação humanitária das Forças Armadas Brasileiras na Operação Acolhida, que já empregou mais de 7.200 militares. A ação humanitária criada em 2018 tem mudado a vida de migrantes e refugiados venezuelanos, que ingressaram no Brasil pela região norte do país. Desde o início da operação, mais de 280 mil venezuelanos foram regularizados e cerca de 66 mil foram interiorizados para mais de 700 municípios. E em todos os quartéis do país, novos cidadãos retornaram à vida civil após o cumprimento de 11 meses de serviço militar obrigatório. O licenciamento para muitos será uma história contada para seus futuros filhos e netos. Já para outros, a certeza do empenho de retornar à vida militar. Para aqueles que buscam voltar para a caserna, não esqueçam de paperar e ficar de olho nos editais. Boa sorte! Parabéns ao Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, que neste mês de janeiro de 2022 completa 40 anos de existência. Parabéns também a todos os homens e mulheres que participaram deste programa. Sem perder tempo, vamos para a nossa agenda de eventos. E a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc, por meio do Comitê da Indústria de Defesa de Santa Catarina, realizará a segunda edição da SC Expo Defense. Inovação e tecnologia de ponta que vai surpreender você. Um evento único, onde o seu produto e a sua marca terão destaque nacional e internacional. Oportunidade para conhecer ainda mais sobre as demandas do mercado e os seus desafios, além de acessar o que há de mais moderno na área da defesa. Não perca essa oportunidade e participe da segunda edição da SC Expo Defense, que será realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022 na Base Aérea de Florianópolis. Santa Catarina te espera para a Feira de Tecnologias e Produtos de Defesa. Não esqueça, a SC Defense Feira de Tecnologias e Produtos de Defesa será realizada nos dias 19 e 20 de maio na Base Aérea de Florianópolis, em Santa Catarina. O maior evento sobre segurança pública da América Latina está de volta para a sua edição 2022. Durante os dias 22, 23 e 24 de março, Florianópolis se tornará o epicentro nacional do conhecimento bélico e tático com a presença confirmada de grandes nomes mundiais do tema. Para maiores informações, acesse o site copainternacional.com e Aeronáutica está disponibilizando 764 vagas com inscrições para este mês de janeiro. O processo seletivo para a convocação e incorporação de profissionais é de nível médio, com vistas à prestação do serviço militar voluntário. Acesse agora mesmo defesaneus.com.br e saiba mais sobre como realizar as inscrições. E a Marinha do Brasil iniciou nesta segunda-feira, 17 de janeiro, as inscrições para o concurso da Escola Naval. Foram disponibilizadas 20 vagas de ensino médio, sendo 12 para mulheres e 8 para homens. E o período de inscrição que começou nesta segunda-feira terá seu término no dia 13 de fevereiro. Para maiores informações, acesse defesaneus.com.br A Amazul promoverá concurso com 140 vagas de nível médio e superior. O edital está sendo elaborado pela banca organizadora, a Selecom, e será publicado em breve para início das inscrições. Fique de olho em nosso informativo aqui no YouTube ou em nosso site defesaneus.com.br Eu gostaria de deixar um recado para você que completa 18 anos agora, em 2022. O alistamento militar é obrigatório. Vamos conferir um vídeo que vai explicar para você passo a passo como fazer esse alistamento e sobre as suas obrigações. Todo ano, aproximadamente um milhão e meio de jovens que completam 18 anos devem realizar o alistamento militar obrigatório. Deste montante, as Forças Armadas incorporam em torno de 80 mil jovens. Se você parar para pensar, apenas 5% irão servir. Isso significa que, na verdade, há mais conscritos do que vagas. Estatisticamente, desse universo, infelizmente, muito poucos poderão incorporar. Porém, independentemente disso, todo jovem brasileiro no ano que completar 18 anos precisa se alistar. No artigo 143 da Constituição Federal de 88, diz que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. E hoje, o não cumprimento da lei pode gerar algumas consequências, que além da multa, quem não se alistar no prazo fica impossibilitado de obter ou renovar passaporte, assumir qualquer trabalho formal, assumir cargo público, receber qualquer prêmio público, além de não poder ingressar em qualquer estabelecimento de ensino ou receber o diploma. Já pensou? Peraí, mas eu fiz 18 anos e quero muito servir. Pois então, acesse a página alistamento.eb.mil.br ou vá até a junta de serviço militar mais próxima. O prazo é até 30 de junho. O importante é não deixar de cumprir com os seus direitos e deveres como cidadão. Epa, mas peraí, e se eu não for chamado? Aí você pode participar ou tentar as outras opções de ingresso, os processos seletivos e escola militares. você é sempre bem-vindo a fazer parte das forças que defendem a sua nação. E não esqueça de acessar o site alistamento.eb.mil.br Está bem aqui, alistamento.eb.mil.br Lá tem todas as informações de como se alistar, a documentação, tudo o que você precisa para fazer sem complicação. Acesse e não perca o seu ano, hein? Vamos lá! E chegou a hora da nossa base industrial de defesa e segurança aqui no Defesa News. Roda a vinheta! E o primeiro satélite brasileiro produzido por uma startup brasileira foi lançado no dia 13 de janeiro pela SpaceX em Cabo Canaveral, na Flórida. O Pion BR-1 foi desenvolvido em apenas sete meses pela startup Pion Labs e tem como objetivo estudar a capacidade de comunicação de longa distância para o desenvolvimento de uma nova era para o segmento no país. E a Nuclep divulgou o balanço fechado do último dia 30 de dezembro, com um faturamento da estatal que gira em torno de R$ 37,8 milhões e que é pela primeira vez na sua história com um superávit de cerca de R$ 105 mil. Parabéns a Nuclep por reduzir custos, surpreender com o superávit e manter com qualidade a fabricação e manutenção dos equipamentos nucleares e estratégicos do Brasil. E dando continuidade à série de entrevistas realizadas na sexta amostra BID Brasil lá em Brasília, nós conhecemos uma empresa fantástica. Nós vamos ver agora TECS Serviços Especializados. Primeiro, nós vamos conhecê-las, saber quem é quem, o que fazem na empresa, saber esse nome aqui que daqui a pouco eu vou apanhar, mas vamos lá, o nome da empresa, antes do nome da empresa, fala para mim seu nome e justamente o que faz na empresa. Meu nome é Nisse, eu sou responsável pelo setor comercial e de marketing da empresa. Essa é a Karine. Karine. Eu sou a Karine. Também sou responsável pelo marketing comercial da empresa e um pouquinho também do operacional. Então, agora eu quero saber da marca. Primeira coisa que eu não quero apanhar é a TEC. A TEC. 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 Vocês me falaram, eu até falei que eu ia gravar, não fiz o meu dever de casa. Tecnologia. solução. Me fale da marca, na verdade não é nem a marca, mas me fale primeiro o nome correto e o que que é a empresa. O nome correto é TEC. A TEC é um laboratório privado de terceira parte, 100% nacional, e que é especializado nos ensaios de produtos controlados pelo Exército, como as munições, armas, proteção balística, não letal, menos letal e não letal, e que ele fica situado na cidade de Mauá, em São Paulo, estrategicamente próximo ao Rodoanel, que é para facilitar o recebimento das amostras que a gente tem dos nossos clientes. depois eu vou perguntar o que que é menos letal. Tu já me deixou, é só deixa, aí eu quero perguntar aqui isso. Karine, BID Brasil, sexta amostra BID Brasil, nós estamos em Brasília, óbvio, vocês vieram para cá exatamente para quê? O que que vocês trouxeram para cá? O que que realmente a empresa está buscando na sexta amostra? Então, a amostra BID foi escolhida pela TEX para o lançamento oficial do nosso laboratório. Então, a gente veio aqui divulgar que é um laboratório novo, né, uma novidade, no caso, no Brasil. Esses ensaios, geralmente, são feitos fora do Brasil ou podem ser feitos aqui, porém, demanda muito tempo. Então, três, cinco anos, então, não é tão viável, né? Sim, com certeza. Agora, me diz uma coisa, eu tenho um produto que eu quero mandar para análise para vocês. Se eu mandasse lá para fora, iria demorar quanto tempo? Se você mandar para fora, não demora tanto, porém, é um custo maior. Então, por isso que é uma novidade e a gente está lutando aí para fazer acontecer. Então, se eu tenho material aqui, eu posso procurar vocês amanhã? Pode. A gente já está operando esse ano aqui, já começamos as operações então, a gente já pode marcar reunião, tirar dúvidas, e-mail, site, a gente já está em funcionamento. O site e e-mail nós vamos falar daqui a pouco, mas ela me falou que amanhã vocês podem receber material, ou seja, vocês já entraram aqui, não para divulgar o que está à frente, mas para divulgar o que vocês já estão fazendo. Para divulgar o que a gente já está fazendo, o laboratório já está em operação, isso foi a vida da Tex para a Mostra Bid, teve muito a ver com o lançamento para que as empresas, para que os OCDs, eles conheçam o nosso laboratório, para que eles saibam que hoje, nessa indústria, eles já têm um parceiro e que esse parceiro veio para viabilizar o comércio de produtos controlados pelo Exército. fortalecendo a indústria com inovação tecnológica, gerando novos empregos e contribuindo com a nossa pátria. Com certeza. Gente, apesar da brincadeira que eu fiz no início, são pessoas extrovertidas, mas são de um grau de inteligência fantástico no assunto. Porque eu estava perguntando antes e eu estava rindo porque elas são extremamente extrovertidas. Eu estou adorando estar aqui nesse stand porque é alto astral sempre aqui. Mas, quando a gente conversa sobre o assunto, você vê o profissionalismo, você vê realmente que o assunto que eu desconhecia, para falar a verdade, eu não entendia e é uma complexidade. É complexo. É. Exato. Não é uma coisa simples, vou fazer isso, não. Pelo contrário. E vocês têm profissionais, vocês buscaram profissionais do mercado brasileiro, uma empresa 100% brasileira. Fala um pouquinho para mim isso. Na verdade, a ideia de abrir o laboratório foi devido à grande demanda que a gente tem dentro da indústria e de perceber o quanto a gente não tinha ninguém que conseguisse atender essa demanda num tempo mais ágil. Então, foi feito um estudo de mercado, a gente viu que era viável abrir o laboratório. Então, nós procuramos todo o conhecimento técnico, o respaldo técnico, para que a gente conseguisse abrir o laboratório e atender as indústrias brasileiras. E ainda assim, fortalecendo esse mercado e fortalecendo a confiança até de outros países também na indústria brasileira de defesa. Porque é muito importante. Quando falamos em confiança internacional com as empresas brasileiras, eu tenho notado isso em outras entrevistas, que o mercado é amplo, porém extremamente valorizado. O mercado brasileiro é um mercado muito valorizado. E isso eu tenho visto bastante, todas as empresas comentando sobre isso. Quem vai me falar um recado para quem nos assiste? Quem gostaria de comentar? Porque eu posso passar o microfone para cá ou para cá? Vamos começar um pouquinho com você e eu passo para ela? Pode ser? Vamos? Então, um recado para quem nos assiste. Então, nosso recado vai diretamente aos fabricantes de IPCE, que são produtos controlados pelo exército e as OCDs, que são os organismos de certificações designados pela DFPC. Por quê? Porque a TECS já é uma realidade e ela está pronta para começar a atender para os ensaios, certificações e desenvolvimento de novos produtos. Então, a gente já está aí para atendê-los. Vamos complementar? Tem mais? Bom, a TECS, na verdade, ela vem como um laboratório para firmar parcerias com os OCDs, para facilitar todo o processo de acreditação dos produtos controlados pelo exército e para consolidar mais ainda o nosso mercado da indústria brasileira de defeito. a certificação não se conclui sem o ensaio que foi previsto pelo exército. Então, realmente, existe aí uma possível parceria com as OCDs. para as pessoas conhecerem vocês, é natural ter um site. Nós temos um site, nós temos um contato. Então, fala para mim um site, fala... Eu vou fazer o seguinte, ela fala o site e você me fala o e-mail. Pode ser? Vamos? O site da TECS é www.tex.com.br TECS com TH e dois S Double F Aqui embaixo TECS Viu? Falei certo. TECS Então, brinquei no início, mas, ó, TECS, serviço especializado Faça o e-mail O e-mail é o comercial né? Arroba TECS Como vocês viram aqui é o T-E-C-H-S-S É simples comercial arroba TECS .com.br E será um prazer responder aí as dúvidas, né? Que surgirem Então, só para lembrar site tec.com.br e o e-mail comercial arroba tex.com.br Serviço com qualidade experiência muito profissionalismo E eu gostaria de agradecer a sua participação o seu tempo cedido para conhecer um pouco mais da nossa base industrial de defesa e segurança e das nossas forças armadas Lembre-se tem alguma pauta alguma sugestão? Mande pra gente contato arroba defesanews.com.br divulgue compartilhe Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa Eu sou Luiz Camões e te espero no próximo programa Mas as informações estão aqui todas de uma maneira rápida para você Vamos já Nossa Tava certinho Tava certinho Tava certinho